A quarta viagem de Dom Pedro II ao exterior foi a mais traumática e violenta possível. Se tratava da expulsão da família imperial devido à proclamação da República por meio de um golpe militar, com ações pela madrugada enquanto o povo dormia. Todos os familiares foram expulsos com a roupa do corpo. A imperatriz do Brasil, Dona Tereza Cristina, não pôde nem levar uma maleta com algumas mudas de roupas para trocar no decorrer da viagem. Seu neto e grande amigo, Pedro Augusto, que já sofria de esquizofrenia e tinha melhorado bastante graças às visitas do doutor Freud e a ajuda de discípulos de Allan Kardec, teve um novo surto, talvez o pior de todos de sua vida. tentando jogar-se ao mar, gritando por socorro e amordaçado por militares amando de Marechal Deodoro da Fonseca. E você, acha que isso foi justo ou foi uma covardia? Merecia esse tratamento a família imperial brasileira? Deixa aí seu comentário no canal e se puder compartilhe.